Rita Pereira partilha vídeo do filho a dar às crianças de São Tomé e Príncipe. Rita Pereira partilhou um vídeo emocionante, onde mostra o filho Luno a oferecer alguns dos seus brinquedos às crianças da ilha do... Rita Pereira, Guila Hummelalung e o filho Luno estão de férias em São Tomé e Príncipe. Mais precisamente na ilha do Príncipe. A atriz tem partilhado várias imagens com os fãs esta segunda-feira. Dia 2 de janeiro, não foi exceção. A artista partilhou um vídeo onde mostrou... De 4 anos, a dar brinquedos seus a várias crianças fizemos questão que fosse o Luno a dar alguns dos brinquedos pessoalmente para que ele visse para quem iam. Para que ele percebesse que estes meninos ficam muito felizes com os brinquedos que ele já não usa. Assim para o ano ele dará ainda com mais vontade, escreveu na legenda Lora Veja, HTTPS, 2 pontos, barra barra, extremável com P13SHW.